Amizade não se compra Amizade não se compra Se conquista Amizade não se compra Amizade não se compra Se conquista Eu nunca vou trair o meu bro Nunca vou trair o meu bro O meu bro Nunca vou trair o meu bro Nunca vou trair o meu bro O meu bro Eu nunca vou trair o meu bro Onde eles vão eu também vou Aqui até a infância até será vou Muita trajetória com o meu bro Muita história nessa vida Onde eu passei tu não pensa Espeço obrigado São pensadigo Muitos vamo nessa falam mal E não me atingem Querem ser meu bro Mas fingem mais porque Está com o yeah Esse memo está bem bom Cena tipo drag e bow Oh yeah Nós estamos bem Nós estamos bem Oh yeah Não dependemos de ninguém Nós não devemos a ninguém Se houver rarismo Vamos aguentar Se houver racismo Vamos aguentar Amizade não se compra Amizade não se compra Se conquista Oh yeah Amizade não se compra Amizade não se compra Se conquista Oh yeah Oh yeah Eu nunca vou trair o meu bro Oh yeah Nunca vou trair o meu bro Oh meu bro Nunca vou trair o meu bro Oh yeah Nunca vou trair o meu bro Oh meu bro Amizade não se compra Simplesmente existe Mas no céu Se estamos juntos Nigga não desiste Amizade falsa Agora deitei pro lixo Aliança no dedo Já tem um compromisso Comunica mas não com a maluca dos peces Humildade acima dos nossos compromissos Tive amigos falsos Prefiro não lembrar desse Nada foi o cuidado Encontrei amigos certos Amizade não se compra Amizade não se compra Se conquista Oh yeah Amizade não se compra Amizade não se compra Se conquista Oh yeah Eu nunca vou trair o meu bro Oh yeah Nunca vou trair o meu bro O meu bro Nunca vou trair o meu bro Oh yeah Nunca vou trair o meu bro O meu bro Eu nunca vou trair um mês bro Eu nunca vou trair um mês bro Nunca vou atrás de um negro Nunca vou atrás de um negro Um negro Um negro